Uma briga entre vizinhos lá em Paiquerê terminou na 10ª Subdivisão Policial. Depois de uma briga entre vizinhos no distrito de Paiquerê, Sebastião de Paula, de 30 anos, que levou pauladas na cabeça do vizinho, detido também, Jean Donizete da Silva, um para o hospital, depois para a delegacia, junto com o acusado da agressão. Nenhum contou a verdade sobre as agressões. Aí o que aconteceu? Aquele beldo, né? Aquele beldo. Eu tava na casa do meu pai, que é vizinho, ele começou a xingar, aí eu discutia comigo, me insultar. Deita a mão, eu peguei, fui descer pra casa do vizinho de baixo pra me contratar, um aluguelzinho. O cara correndo atrás de mim, com um pedaço de pau pro meu lado, eu com a minha criancinha no colo, com a minha esposa do lado. Ele pegou um pedaço de pau e veio dar o paulado nesse mundo. Eu escrevi, catei o pau, catei o pau, rebentei a cabeça dele na paulada. Foi isso que aconteceu. Meu piazinho tava no meu colo, tava no meu colo. Você acha que quase que ele acerta o pau na cabeça do meu piá, do meu nenenzinho. Jeff, essa situação é complicada, vocês tão trazendo agora pro delegado que resolver a situação? É, na realidade a gente tava fazendo patrulhamento lá no distrito de Paiquerês, deparamos com essa situação, e o rapaz todo ensanguentado, foi levado até o Zona Sul, foi medicado, foi feito sutura na cabeça dele, foi cinco ou seis pontos na cabeça, uma luxação na mão, e foi trazido os dois pra cá, pra apreciação do delegado. Não acaba em tragédia, né? Porque confusão, soco, pontapé, facada, paulada, né? É, briga de vizinho, desentendimento aí. Um alega que um chamou a mulher do outro disso ou daquilo, aí pegou pedaço de pau pra se defender. A alegação nossa é o seguinte, por que não chamou a polícia? Qualquer um dos dois poderia ter chamado a qualquer momento, mas resolveram fazer por conta própria, agora vão responder por isso. E aí, filho? Tá arrependido? Não, não tô arrependido, não. Não tô, porque se não fosse eu pegar o pau da mão dele e bater, ele tinha machucado minha criança e minha mulher que tava comigo. Ele tava armado, ele tava com um pedaço de pau e uma faca. Ele pra cima de mim, eu peguei o pedaço de pau e bati nele com o pau, e é isso aí mesmo. Achou a cabeça dele mesmo? Achei a cabeça dele mesmo, é isso que ele tava procurando, não tava mexendo com ele nem nada. Amigão, o que aconteceu lá, viu? Que briga, briga de vizinho, que coisa? Não, simplesmente ele falou, xingou a minha esposa, falando pra todo mundo lá, um monte de coisa. Não faz isso, não. Tá falando uma aversão, você tá falando. Ele xingou a minha esposa, falou que minha esposa, ele foi lá e sacou o dinheiro da mãe dele, lá no... e pegou e... e falou que era mentira. Aí o pai dele veio e falou pra ele, e eu fiquei quieto no meu canto, falei pra minha esposa, deixa quieto, não entra e não brinca de vizinho, não. Deixa quieto. Aí, quando ele chegou, o pai dele foi falar, chamou a atenção dele, ele saiu falando pra minha esposa, que minha esposa era limbaruda. Isso que eu chamei a atenção, eu fiquei com muita raiva dele. Ele chamou a minha esposa de limbaruda. Limbaruda, sua mulher é faladeira. É, é faladeira. Eu falei assim, eu não... se tu não meto nem com a vida dele, nem da mulher dele, nada. Não tenho nada a ver com a vida dele. Simplesmente, que ele tem que... eu no meu lugar, ele tem que se achar o lugar dele, que ele não faz papel... de homem. Ele tem que cuidar. Você que não é homem, é bater em nenenzinho e soco, rapaz? Não. Ele tá falando que você bateu no fiozinho dele. Não, não, não. Não, não. Geralmente, eu não faço isso. Você viu, o bicho tava ficando meio bravo, dando o desvalentão ali, né? Falando, não, esse cara tem que ser homem, tem que agir como homem. Daí o rapaz da decisão também, já chegou do lado e falou assim, ó, quem não é homem é você. Eu acho que tá meio mundo beldo aí nessa matéria, né? Ô, meu Deus do céu, hein? Pingaiada é brabo, enfim. Ó o que dá, pingaiada, hein? Pelo amor de Deus.